Gatti Hoods Yeah! Pra você gatinha, te amo hein Olha minha filha Yeah! Você me encantou demais Mostrou seu coração que ele é capaz Por isso eu quero te desligar A flor desta canção eu fiz só pra você Seu beijo despertou paixão Desculpe se me apressei, mas nada foi em vão O que eu desejo a você, bebê É que os leuses do amor estejam Solta a voz, solta a voz, vai, vai, vai O verão no seu sorriso nunca cai Tenho medo de viver Um dia que torna grande amor Que eu te falo, mas acho que você já sabe É o quê? Meu coração Você me fez sonhar demais Chocou, sorri, beijou Mostrou como se faz O que eu quero te falar O que eu saí dessa canção eu fiz só pra te dar Seu beijo lindo fez a mim Fiquei feito um bucão Fiquei feito um bucão Tô vendo o que te deu Porque desejo a você Solta a voz pra ganhar É que os leuses do o quê? O quê? O quê? O quê? Vai! Hoje eu tô rindo, eu tô cansado Eu tô cansado, eu tô cansado Eu tô cansado, eu tô cansado Eu tô cansado, eu tô cansado Escolar mais arte que você já sabe É, você apaixonou, alucinou Escolpa só é meu coração Tarará, tarará, meu coração Tarará, tarará, meu coração Tarará, tarará, meu coração Quem gostou bate palma